Essa não é mais uma canção de amor Não é uma prece em silêncio pra quem se entregou Não quero ser mais um nessa multidão Essa é a voz que vem da alma e do coração Minha vida é tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Só quero a chance de viver em paz Travessado e peito aberto Esse é o caminho certo Não quero a chance de viver em paz Minha vida Essa é pra quem luta e resiste Essa é pra quem sonha e nunca desiste O amanhã ainda não aconteceu Não vacile pra buscar o que é seu Minha vida é tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Eu quero a chance de viver em paz Minha vida Cabeça aqui de peito aberto Esse é o caminho certo Eu quero a chance de viver em paz Minha vida Esteja pronto para o que der e vier Não duvide, não se curva e age o que houver Minha vida Minha vida É tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Só quero a chance de viver em paz Minha vida Cabeça aqui de peito aberto Esse é o caminho certo Só quero a chance de viver em paz Só quero a chance de viver em paz Minha vida Minha vida É tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Só quero a chance de viver em paz Minha vida Cabeça aqui de peito aberto Não duvide, não se curva e age o que houver Mas não é o caminho certo Quero a chance de viver em paz Minha vida Quero a chance de viver em paz Minha vida É tudo ou nada Quero a chance de viver em paz É tudo ou nada Amém.